A Tetra Piercing comemora 20 anos de vida e possui loja na famosa Galeria do Rock em São Paulo, capital. Visitada por novos e consagrados tatuadores. Em 1999, Paulo Perim chega da Nova Zelândia com uma novidade que se tornaria a maior febre de consumo entre as mulheres, o Piercing. Ali nasce uma das maiores importadoras de Piercing e materiais para tatu do Brasil. Atualmente segue forte com o lançamento das agulhas Naja e não para por aí. Eles possuem outros produtos que levam o nome da empresa e com isso a marca Tetra Piercing ganha cada dia mais clientes. Saiba mais, acessem www.tetrapiercing.com.br ou faça-nos uma visita. Galeria do Rock, número 24 de maio, 62, loja 423, São Paulo, capital.